Oi pessoal, vamos lá para mais questões e neste vídeo a gente vai resolver 5 questões de porcentagem, beleza? Tenha alguém aqui com a gente, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários, beleza? Então, vamos lá, questão número 1, quanto é 1% de R$ 12.590? Olha só pessoal, 1% vai fazer essa questão de duas maneiras, calculando e a outra de cabeça. Primeira parte, calculando, 1% é 1 sobre o 100, 1% não é isso? D é multiplicação R$ 12.590,00, posso simplificar zeros, olha, eu tenho uma aqui em cima com uma aqui embaixo. E o que sobrou aqui, sobrou 1 vezes 1.259,00, mas é o próprio 1.259,00. Aqui embaixo tem um 10, então repete aqui o 10. Dividir por 10 não faz conta, só repete o de cima e volta um número para a esquerda, uma carga decimal. Tá bem aqui, quando não veio, voltou R$ 125,90,00. Ok pessoal, portanto, 1% de R$ 12.590,00 é R$ 125,90,00, é a letra C. E a outra maneira? A outra maneira pessoal, 1% não faz conta, né? Basta eu recuar a vírgula 2 caras decimais para a esquerda, voltando 1%, volta 2, não. Tá bem aqui a vírgula, pessoal, tá bem aqui, vou voltar 2, voltei 1, 2, ó. Ficou esse valor aqui, não é isso? Cento, ó, tá bem aqui a vírgula, mas veio para cá, ó. Tá? Depois do 5. Ficou R$ 125,90. Na prova de concurso, né, faz logo assim, tá aí, precisa de fazer esses cálculos aqui, né, ganha tempo para a próxima questão, beleza? Ó, para a segunda, questão 2, quanto é 0,1% de R$ 9.000,00, tá? Aqui não é 1%, não, é 0,1%. 0,1% é 0,1% R$ 9.000,00, tá? Será que ela vai fazer? É, ganha aqui nos pés, aqui no meu Deus do céu. D vezes R$ 9.000,00, simplifica 0, olha só, percebe, pessoal, para reforçar aqui, ó. Esse 0 aqui, não posso mexer nele, não, porque aqui tem uma vírgula no decimal, tá? Não posso mexer nisso aqui, não. Posso mexer nesse com esse. Tem 2 embaixo, corta 2 em cima, tá? 2 embaixo, 2 em cima. E, sobrou, sobrou, 0,1 vezes 90. Pode fazer, aqui tá de algumas maneiras, pode fazer assim, ó, 9, pega só 9 vezes 1, dá 9. Para não dar 9,90, devolvo 0. E aqui a vírgula, ó. Depois da vírgula, tem um número, aqui eu volto 1, tá vendo que voltou? 9,00, pessoal, R$ 9,00, tá? 0,1% de R$ 9.000,00, é R$ 9,00, aqui. R$ 9,00, é a letra C. Só para reforçar, R$ 9,00, pode ficar dessa maneira, pode ficar dessa maneira, e o mais usual, né, dessa forma aqui, ó. 2 em cima, depois da vírgula, beleza? Tudo aqui é R$ 9,00. Sigamos. É, talvez, né, alguns aí, podem ficar em dúvida, por que que tem o 9, ó. 0,9 vezes 90. Vai fazer a continha aí, tá na calma, na paciência. Afinal, né, domingão, hoje aqui, ó. Vai fazer o borrãozinho aqui. 90 vezes 0,1. Vai lá fazer, domingão, né. Depois a gente vai comer o churrasquinho aí. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 9, também dá 0. Agora eu vou somar. Abaixo 0, 9 mais 0, 9. Abaixo 0. Aqui em cima, depois da vírgula, tem o número que eu volto 1. Tá? Mesma coisa aqui, ó. 9. Beleza? Próximo, então. Terceiro, lembrando, pessoal, que se eu tenho alguma dúvida, deixe nos comentários. Quanto é 0,56% de 2 mil reais? Bora lá. 0,56% de vezes 2 mil reais. Posso simplificar zeros. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Sobrou 0,56 vezes 20. Pode fazer como eu fiz agora há pouco, né. De duas maneiras. 2, pega só 2 vezes 56, primeira parte. 2 vezes 50 dá 100, com 12, 112. É isso? 112. 2 vezes 56, 112. Mais não é 2, é 20, devolve o zero. Agora, bora ver a vírgula. Aqui, ó. Depois da vírgula, nós temos dois números, ó. Tem um 5, tem um 6. 2. Daqui eu vou voltar 2. Tá bem? Aqui eu vou ter 1, 2. 11. Dá pra ver, pessoal? 11,20 é R$11,20, gabarito letrado, tá? Se não entendeu esse processo dessa multiplicação, ó. Bora porra um, gente, então. Tá? Até vocês, né, pegarem a mãe e fazerem assim, ganhar muito mais tempo. 0,56 vezes 20, pegar só o número 2 vezes 56, 112. Mais não é 2, é 20, devolve o zero. Então, depois vai ver a vírgula. Depois da vírgula, tem dois números aqui, ó. Volta 2. Voltei 1, 2. Mas, bora porra a mãozinha aqui, então. 0,56 vezes 20, tá? Tem que estar bem o valor aqui. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Tudo vezes 0, pra essa vez 0. Galar pro 2. 2 vezes 6, 12. 1, 2, sobe 1. 2 vezes 5, 10. 10, como que foi? 11, sobe 1. 2 vezes 0, 0, como que foi? 1. Não tem mais número aqui, vou passar um traço e vou somar agora. Abaixo do 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 1, 1. Abaixo 1. Agora vírgula. Depois da vírgula aqui, nós temos dois números. Aqui eu volto 2. Voltei 1, 2. Tá? Mesmo valor. Aí você, né, faça aí como você achar mais conveniente, né? O que mais gostar. Agora pra questão 4. Opa, gatão aqui. Questão 4, pessoal. Dora de cabeça aqui, maluca. 4, 5. A quarta, meio, meio por cento de 15 mil reais, tá? 0,5 por cento é meio por cento. Bora pra lá? Meio por cento é 0,5 sobre, sobre, sobre 100. Dá pra fazer assim ou outra forma também. 15 mil reais. Posso simplificar zero? Posso. Não posso mexer aqui, não. Porque aqui tem vírgula. Ó, tem dois aqui, ó. Com dois aqui, ó. E o que sobrou, pessoal? Sobrou, sobrou. 0,5 vezes cento e cinquenta. É só. Vezes meio, pessoal. Metade. Metade de um número. Metade de cento e cinquenta é setenta e cinco. Beleza? Multiplicar. Multiplicar por meio. É o mesmo que achar a metade do valor aqui, ó. Metade de cento e cinquenta. Setenta e cinco. Se for fazer o cálculo, meio vezes cento e cinquenta, vai ter que dar esse mesmo valor aqui. Mas não há prova, ou de cabeça, né? Já, e falar de cabeça, né? Alguns fazem assim, né? A gente lá na primeira questão, a gente achou um por cento, não foi? Um por cento. Um por cento de um valor, tá fácil. Voltaria aqui do número, ó. Cento e cinquenta. Mais meio, né? Metade de um. Então, metade de cento e cinquenta. Setenta e cinco. Aí, cada um, né? Faz da forma mais conveniente. Setenta e cinco é a letra C. A próxima aqui. Questão cinco, né? A última aí do vídeo. E poder essa carne do fogo, tá pagando. Depois do fogo e... Deve estar acabando o carvão lá. Quanto é zero vírgula quatro por cento de seis mil reais? Bora lá. Zero vírgula quatro por cento de vezes seis mil reais. Significa zero? Ó, só dois aqui em cima com dois aqui em cima. Pessoal, alguns ainda tem dois aqui, ó. Se eu corto dois ali embaixo, se eu corto dois em cima também. Eles perguntam esse um de plano de folha. Olha só, pessoal. Dividir por um, a gente nem conta. Quando tem só um embaixo, você ignora. Porque se eu for dividir por um, vai dar o mesmo valor. Então, não mexe nada. Se eu cortei um dois ali embaixo, some tudo, né? Some tudo. Sobrou zero vírgula quatro vezes sessenta. Mesmo processo de pegar nas questões anteriores, ó. Pegar quatro vírgula seis. Quatro vezes seis dá vinte e quatro. Mas não é sessenta. Ah, não. Então, devolve o zero aqui, ó. Isso aqui veio pra cá. Agora vem a vírgula. Aqui, ó. Depois da vírgula, nós temos um número aqui. Eu volto um. Pronto. Vinte e quatro, tá? Mesmo processo da questão anteriores. 0,4% de seis mil reais é vinte e quatro reais. Vinte e quatro reais de gabarito, letra C. Ok? Espero ter ajudado, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado. Até mais.